De buenas galera, aqui é o Renato e estou aqui em The Tomorrow Children, jogo que eu falei para vocês no ano passado, quando a gente teve a E3 aí de 2016, ele foi mostrado e nós tivemos muitas informações durante o ano, certo? Hoje eu estou aqui para a gente conferir esse jogo, é um dos jogos que estava na lista que eu tinha que trazer para vocês, para a gente conferir. Então vamos apertar um botão, novo jogo. Ok, eu sou uma garotinha. Ok, começou, eu sou uma garotinha, cara. E sei lá, feito de massinha, de argila. Tem um negócio aqui, é uma TV. Vamos dar uma olhada. Não, não lembro. Tá. Sim Ok, acabamos de adquirir Um transmissor Tá bom Ok, começou a surgir um monte de coisa Na nossa frente, cara Não tem nada atrás da gente Interessante Outro monitor E esse cara tem uma cara de vilão mesmo, hein? Caramba Ok, ganhamos uma picareta, cara Ok Beleza, galera Esse jogo é gratuito, viu? Ele é pra Playstation 4 É um exclusivo Mas ele é free to play Olha, eu vou craftar Vai automático, que bom E ah, pra quem quer saber se precisa da... Da... Uou Da Playstation Gold Da... Precisa pagar a Gold? A PSN Gold? Cara, não... Eu tô sem a Gold no momento e tô conseguindo jogar, galera Então, eita Mano, esse vilão é um dos vilões mais bonzinhos que eu já vi Dá uns bagulho pra nós Ok Ok Ganhei um... Ganhei uma luminária Ganhei uma luminária E aí E aí Tá, tá, tá Aqui tá o nosso inventário Confirmar Vamos abrir uma porta aqui Vamos ver Será que vai dar tempo? Ok Ok Não Aqui não... Não deu pra abrir uma porta Ok Eita Tem alguma coisa aqui Ah Adquiri um sinalizador Ah Abrir Ok Isso é bom Vamos dar uma guardada aqui Deixa eu pegar aqui minha lanterna Olha, achei uma escada Ok Alguma coisa aqui Pulo, pulo com bagulho, pelo menos isso Acho que aqui a gente já pode guardar isso daqui, né? Isso, tá iluminado Vamos ver o que que o tiozinho da TV quer E do vez maret caia Neprimer goto riavla ya yucia Ok Ah Beleza Vamos ver se a gente consegue usar aqui Tá, não era parede que eu tô pipocando, mas tudo bem É, não era parede, mas tudo bem Vamos guardar Vamos guardar Caraca, o metal emite luz O que que tem pra cá que a gente não foi ainda? Opa Tem coisa aqui Vamos soltar e vamos abrir essa caixa aqui que deve ter alguma outra coisa pra nós Pá de camarada Vamos dar uma abrida Vamos dar uma abrida Beleza Vamos guardar, a gente pode usar isso aqui depois Vamos levar o metal lá pra fora que nem ele pediu Mano, esse... O cenário aqui dentro é bem macabro Ok, trouxe aqui pra fora, e aí? Tá, 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 não é aqui Eu acho que eu errei Vamos voltar com a flor lá Eu corro? Não, eu já tô no máximo de corrida aqui Na realidade, o negócio que ele tava falando é aqui em cima Eu vou andar com esse bagulho e que esse bagulho faz... Faz luz, então é bom Caraca, eu faço somzinho de mineiro Ok, caraca, toda aquela pedra virou tudo isso? Pera, deixa eu guardar aqui no nosso inventário Tenho aqui uma... Tá bom, deixa eu abrir Preciso de uma lanterna, cara Boa Ok, me perdi Perdi o metal que eu tava atrás Aqui Beleza, vamos lá Isso aqui mais parece um ovo, cara Falar Já lhe tô levando, meu filho Ah, tá Caraca, eu consigo guardar a pedra também Storage Storage Ok Ok Tem alguma coisa acontecendo Não, eu deixei minha lanterna lá dentro Ah, se desfez, mas deixou os negócios aqui pra nós Tudo bem Deixa eu pegar Opa Opa Ai, não Aria é movediça, não Cacilda, velho Tô louco Tudo bem, tem a TV, vamos falar com o nosso vilão enigmático Como rápido Que é o capital Estou me ligado Osha? Residencia Lude Cotorie Vistroilis Política de Controle de Cidades Use Ferramentas Melhores Crie Sua Cidade Como Quiser Ok, tá explicando Disponível apenas para trabalhadoras que ganham 1 bilhão Caraca! Ok Troca de seu trabalho Troca de seu trabalho Troca de seu trabalho Troca de seu trabalho Onde está a estação? Ah! Aqui! Caraca! Você surgiu do além! Tá crescendo ainda! Não consigo isso aqui. Ah, eu vou descendo. Mano do céu, velho, dá muito medo desse mundo. Ok. Tindom. Vamos lá então, pegar a estação para comer. Vamos lá então, pegar a estação para comer. Caramba, muita gente participou da... Bom, grande jogo, né? The Tomorrow Children E... E amigo... Ok, chegamos Bem-vindo ao amanhã Ganhei uns bagulho Eita, tem um dinossauro lá na frente, velho Mais presentes Ok, começou Por isso dei permissão para disponibilização de mais itens para criar na bancada do povo Continuem dedicada e aplicada, contribuindo com o crescimento da nossa nação Ok Ok, eu posso roubar... Aqui é uma prefeitura? Não sei o que corre essa... Opa... 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 Ok... Opa... 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não! Ô moleque, tá bom? De qualquer equilíbrio, parece que você já viu o escuro. Tá, aqui deve ser a parada de suprimentos da cidade. A cidade está sem comida, as materiais descerão a cidade caso não haja comida suficiente, ok? Sobe a prefeitura, não é só uma estrutura imponente. Atualizado quando há metal suficiente, depois está no símbolo do crescimento da cidade. Para ela ficar mais impressionante, assinarei a ordem para aumentar o número de casas e planos para a bancada. Agora deu o melhor de si pela glória de todos. Ok, não tenho nenhum objetivo aqui, pelo menos nada falando, cara. Chagaleski, caraca véi. Essa aqui sou eu. Nível de burguesia. Não tenho nada. Licença também, não tenho licença para porcaria nenhuma. Deixa eu ver, eu tenho missões aqui? Oxe! Que porra é você? Você é um bicho muito louco, hein? Sai! Sai! Morreu, e aí? O que eu ganho com isso? Ok, aqui é um negócio de energia. Está faltando uma. Comida, cara. Mas isso aqui, o que que é? Mano, tem uns bichos aqui, véi. Opa! Mano, tem uns bichos aqui, véi. Mano, tem uns bichos aqui, véi. Está faltando energia. A energia deve ser aqui. Mas o que que é que a gente faz? Eu tenho que monitorar isso aqui. Opa, tem uns dólares aqui. Opa! Espera aí. Tá. Matriusca... Comida acabou. Eu sei que a comida acabou. Mas eu não sei o que fazer. Mas eu não sei o que fazer. Usar. Mas eu não sei o que fazer. Dia de ir multiplicado pelo Bolsonaro doocalypse em Porto, BC ? Tem uns misturar essatırua. Mas eu não sei. Alguma o médico é formado para cresceram. Ac Saora dos Profmesadenses na Trisinha há bem. Non students! Só sens... Ok, eu estou fazendo energia Ok, fiz energia Acabei de gerar energia, agora vocês tem energia para funcionar né Work, Work Unionshop, eu já fui ali no negócio militar Tá, cancelar Ok Acho que agora a gente consegue ir na prefeitura Olha, tem um caminhão aqui Os cupons são usados para atividades como comprar itens de quiosques, de ferramentas e voltar nas estações Ok Energia insuficiente, eu não tenho energia suficiente Então eu tenho que gerar mais energia Será que eu consigo gerar mais energia? Caraca, isso aqui funciona com pressionando o R2 É sério Ok, estamos quase lá Ok, estamos quase lá Geramos mais de 100 kW cara Você subiu de nível, pode fortalecer ao distribuir pontos Ok, vamos lá então, vamos ativar aqui E vamos distribuir pontos para o nosso personagem Nível de mortesia Nível de mortesia Poder, agilidade, destreza, fortividade Patriotismo Patriotismo não Então Eu vou aumentar a destreza Ah, eu só tenho um ponto A cidade está sem comida, as matrioscas deixarão a cidade Caso não haja comida suficiente Ok, estamos vindo roubar comida aqui O que acontece? Os recursos encontrados podem ser colocados na bolsa pressionando o botão para baixo O que acontece? Você vai ter um recurso Eu vou ter um recurso Que por favor Apesar de um recurso O que acontece? Ok, não agora Apenas 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 Ficamos no lugar já. Madeira. A gente tem que ajudar na cidade, cara. Mano, interessante isso. É quase... É um jogo de survival, na realidade. Ok. E aqui deve ser... Pega a caixa. Motosserro. Folhas de trabalho. Ok. Beleza. Consegui algumas coisas. Eu acho que vou ter que ir... Pra próxima cidade, pra conseguir gerar alguma coisa. Aqui já tem as três matrioscas, né? Ok. O que que eu fiz com a motosserra? Mano. Olha lá, velho. Tem um gorila gigante lá, velho. Eita, já acabou. Já acabou. Já acabou a energia que eu cheguei. Acabou a energia que eu gerei, né? Ok. Eu não vou ficar gerando energia o tempo todo, cara. Mas a ideia do jogo é bacana. Onde você precisa... Que parada essa. Ah, tá. Monumentos. Tá, tudo bem. Cara, a ideia é interessante, mas... É que eu não gosto muito dos jogos de survival. Mas a ideia é bem interessante. E o estilo do jogo gráfico também é muito show, cara. Eu adorei esse estilo de jogo. Sensacional, cara. Vamos ver o que mais tem pra cá. Acho que isso é um brinquedo. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Eu quero ir... Eu quero... Eu quero ir com você. Eu quero ir com você. Tem, 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 tem. Carregamento, tem carregamento, tem carregamento. Vamos lá. Beleza, vambora. Vamo pra próxima cidade. E lá a gente termina... Paranauê todo. Vamo, tio. Ok, tem horário de saída. Vambora, 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 vambora. Vambora aí, malandro. Vambora aí, malandro. Caraca, eu ganhei mais energia para que eu dormi no trem, perdi oito também, acho que estamos chegando em algum lugar, cuidado Ok, chegamos, Loading Area Que Paranauê é esse, cara? Olha, aqui tem suprimentos É aqui que a gente consegue vir, pegar suprimentos e levar para a cidade, cara 9 de força Ok, eu estou sumindo, eu preciso abrir o inventário Isso Não joga assim, sua vagabunda Que isso, maçã Come maçã Boa, 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 boa Caraca, tem monstros Ora, eu não faço a mínima ideia, mas vai ser Opa, dá para escalar, vamos escalar aqui Mas vai ser nessa escuridão total Que eu vou terminar esse gameplay por aqui Certo, galera? Esse aí, então, foi o início aí Começo aí de Tomorrow's Children Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo Se possível, comentar Compartilhar com a galera Para fazer com que A nossa família Rodrigues cresça ainda mais, cara E se você não é inscrito Então inscreva-se Para não perder nenhum vídeo E lembre-se de ativar o sininho Porque aí você recebe todas as notificações Do canal Certo? Lembrando, esse jogo é gratuito Para Playstation 4 É free to play, galera Fechou? Então, eu vou ficando por aqui Tchau, galera E até o próximo vídeo